Olha que vídeo sensacional que eu vou trazer para vocês hoje, primeiramente, instalação dos meus novos pneus na e-bike, acabei de receber os pneus e olha que pneuzão, Kenda Hellcat Pro 2.6 e o Kenda Nevegal 2 Pro também 2.6, olha só o tamanhão desses pneus, mas não é só isso, porque além disso, olha aqui o que nós vamos fazer hoje, o que vocês tanto me pediram? É isso aí, vou iniciar os primeiros testes da vacina de pneu X-Tire, que a gente já falou dela aqui no canal, já fizemos post lá na Shimano Fast, ela impressionou a todo mundo, inclusive a nós aqui no canal, eu fiquei realmente impressionado com o que isso aqui pode fazer, agora se realmente vai cumprir aquilo que promete, é isso que eu quero descobrir, aproveitando que eu vou fazer instalação dos pneus novos, já vamos fazer direto com a vacina, então você vai acompanhar aí o processo de instalação, os testes que nós vamos fazer e olha que eu quero fazer testes bem reais, pneus novos aqui merecem testes bem reais, vamos ver se realmente funciona e trazer para vocês as primeiras impressões da vacina X-Tire, bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, Moisés Nairon aqui, seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Como eu já expliquei na abertura do vídeo, o grande propósito hoje aqui, além de eu inaugurar esses pneus, é principalmente a gente iniciar os testes com a vacina X-Tire que eu tanto prometi para vocês, afinal de contas, eu ainda não posso dizer se esse produto realmente funciona da forma que foi anunciado, mas vou começar a testar, vou fazer a instalação agora aqui na minha bike, vocês vão acompanhar a parte dessa instalação e na sequência nós vamos fazer alguns testes também, na qual vocês também vão acompanhar. Essa vacina ela tem a promessa de ser uma solução quase que milagrosa, se a gente for imaginar tudo que ela pode fazer, mas é uma solução que nós podemos até o momento considerar para todos. Eu, por exemplo, vou aplicar nos meus pneus que são tubers e sem câmeras de ar, mas a proposta desse produto é que você pode aplicar inclusive na sua câmera de ar diretamente, então para você que não tem sistema tubers, não tem interesse de colocar, muita gente acaba não tendo, você pode colocar também direto numa câmera de ar. O teste da câmera de ar eu não vou mostrar hoje aqui nesse vídeo, a gente vai mostrar em um outro vídeo posteriormente. Outro detalhe importante, observar que os pneus são novos, eu decidi fazer essa aplicação com pneus novos por dois motivos, primeiro porque eu já estava realmente aguardando receber esses pneus para fazer aqui um upgrade na minha bike. O segundo ponto que eu acho que é o que te interessa mais, é para que a gente tenha um teste mais honesto possível, para que não sofra nenhum tipo de influência pelo que eu vim utilizando anteriormente, afinal de contas atualmente eu uso o bom e velho selante, que até então esse a gente pode dizer que realmente funciona, porque é o que a gente já testa há muito tempo, selante para pneus, que eu uso aqui o Solifes, para mim é muito bom esse selante, até o momento sempre me atendeu muito bem, e eu não queria misturar um produto com o outro. O fabricante disse que eu posso utilizar em pneus usados? Posso, então fica tranquilo, dá para você utilizar. Por exemplo, eu poderia utilizar nesse, mas eu também quero fazer uma observação importante, porque talvez esse seja exatamente o seu caso, você já tem pneus e não quer colocar pneus novos no momento, ou não pode, quer só aplicar vacina, será que vai poder? O que o fabricante me explicou é o seguinte, depende um pouco das condições que está o pneu em relação a, por exemplo, o produto que você já vem aplicando. Então tem que observar isso, se o seu pneu está em boas condições, principalmente na parte interna, você vai conseguir utilizar normalmente. Agora, se já está usando há muito tempo, e você já fez muitas reaplicações do produto, o que é normal, o fabricante da X-Type diz que não recomenda você colocar, o mais certo é você utilizar até acabar a vida útil do seu pneu, e aí lá na troca do pneu, aí você aplica finalmente a nova vacina, e para você começar a ter esses benefícios também. Agora, se você já tem um pneu aí que está usando há um bom tempo e não tem sistema tubeless, você já pode aplicar a dieta na sua câmera de ar. Mas é importante observar também as condições sempre da câmera de ar, se ela não está com uma qualidade ruim e tudo mais. Ou então, talvez você já tenha um pneu tubeless, mas nunca colocou selante, muita gente utiliza pneu tubeless com câmera de ar, sem problema nenhum, e isso vai facilitar para você aplicar diretamente a vacina. Mas mesmo assim, eu recomendo que você observe como que está as condições do pneu, né? Sabe aquele ditado? Remendo novo em roupa velha? Nunca vai dar muito certo, pessoal, sempre vai ter um problema. Então sempre observe as condições do seu pneu, tá? Se ele não está muito ressecado, se não está bom, se ele está realmente indo em condições boas. É só pequenas observações que eu acho que são importantes. Agora chega de falar em mãos à obra. Acompanhe aí parte desse processo para vocês verem como que eu faço aqui em casa. E aí, quem sabe, você pode fazer depois também. Bora lá! Bom, vamos começar tirando as rodas da bike. Começando pela roda traseira. Então se eu não tirar a roda, não tem como destalonar o pneu e tirar o pneu fora, né? Então vamos começar aqui. Isso aqui é o Defender, o protetor de aro que eu utilizo aqui, tá? Então é importante eu também fazer uma limpeza desse protetor de aro para a gente não ter aí, de repente, até um problema com absorção, porque ele sempre absorve um pouquinho do selante comum. Então é possível que ele absorva também um pouco da vacina. E para a gente não ter problema, a gente faz aqui. Aí, galera, então nós vamos limpar isso aqui, tá? Isso aqui eu vou lavar, deixar ele bem limpinho para depois repor. Observe aqui as condições que está esse pneu. Daria para fazer assim? Daria. Só a gente fazer uma limpeza, deixar ele bem limpo e depois aplicar o produto, tá? Então por aqui a gente tem uma base. Então meu pneu, sem problema nenhum, eu conseguiria fazer. Nem está com aquela camada que muitas vezes é grossa de látex, que gruda aqui na banda de rolagem. Então até está bem limpinha a banda de rolagem, que é onde a gente mais precisa que o produto role, né? Que o produto realmente tenha contato. Então aqui estaria perfeito, galera. Detalhe importante é a gente fazer também a limpeza da roda, tá? Então eu vou fazer a limpeza aqui também, então não esquece, né? Que tem um pouco de selante, né? Está um pouco sujo aqui, então eu vou deixar isso aqui tudo muito limpo também. Eu vou usar um pano, vejam que sai fácil. Aí, ó. Se precisar eu vou umedecer um pouco mais, até deixar tudo bem limpinho antes de já fazer a aplicação. Roda dianteira preparada, vamos ao primeiro pneu. Eu quero fazer um review completo depois dele para explicar para vocês, tá? Pneu que tem também aí já uma reputação de ser um pneu bastante resistente, principalmente em trechos técnicos. É o que eu realmente estou precisando. Então esse aqui é o Kenda Hellcat Pro 2.6, vai na dianteira. Perfeito, já está colocado. Tem um detalhe que vocês precisam saber também, que é o protetor de aro. Esse aqui é o protetor de aro que eu utilizo. Lembrando que eu fiz uma limpeza minuciosa dele. Passei pano, limpei, tirei escova, para que ele não ficasse com nenhum resquício. Ele ficou com algumas manchas aqui, porque é marcado, mas de sujeira ele não tem nada. Então ele está bem limpo. A gente já coloca agora também, né pessoal? Importante esse detalhe, tá? Aqui nós já vamos começar a fechar o pneu, mas eu não vou fechar ele todo, porque eu quero colocar o selante com ele meio aberto, para a gente ver o selante entrando aqui dentro. A vacina, aliás, né? Eu quero colocar a vacina. Então eu vou deixar ele em uma parte aberta, vamos colocar na roda da bike, e aí sim a gente faz o fechamento dele por completo, depois que colocar toda a vacina, a quantidade que precisamos colocar aqui, ok? Vamos lá então pessoal. Acabei de finalizar aqui a montagem da roda, já encaixei o pneu. Fiz o teste para ver se meu pneu estava talonando, ele talonou perfeitamente. Porém, eu deixei ele com essa abertura aqui, para a gente colocar a vacina diretamente por aqui. Tem alguns detalhes importantes para você saber sobre a aplicação do produto. Primeiro que a embalagem dele, ela é toda descritiva, ou seja, ela já é um manual de instalação. Se você tiver dúvidas, você pode seguir as instruções, que você vai ver aqui atrás. E tem também um QR Code aqui. E esse QR Code, você consegue encontrar aqui um vídeo tutorial da própria empresa explicando como fazer a aplicação, e também um manual em PDF. Aí você escolhe aquele que você acha mais interessante. Essa quantidade que a gente tem aqui de 350 ml, ela já serve para as duas rodas. Aqui eu vou fazer na roda da frente, então eu vou utilizar metade. O próprio produto aqui, já tem uma marcação aqui atrás, onde ele mostra aqui para a gente a quantidade exata da metade do produto. Então eu vou aplicar mais ou menos até aqui, essa quantidade, vou guardar o resto para outra roda. Então seguindo a orientação do fabricante, primeira coisa é fazer com que isso aqui se torne uma mistura bastante homogênea. Então a gente precisa agitar bastante, tá? O fabricante aqui pede para que a gente agite por alguns segundos. Eu vou agitar aqui por uns 60 segundos, mais ou menos, o que é o correto, né pessoal? Realmente, o produto em si, ele deve ter aqui alguns componentes que precisam ser bem misturados. Ele fica parado, então a gente vai realmente aqui agitar por um minutinho, rapidinho. Agitou, agora a gente vai fazer a instalação dessa mangueira, que é a mangueira que já vem junto com a embalagem, então já vem com o bico aplicador. A gente vai tirar aqui a tampa principal, deixa eu ver se é aberto. Ela já é aberta, então agora a gente vai encaixar aqui. Se eu quisesse nesse momento fazer a aplicação pela válvula, a gente simplesmente agora encaixaria aqui na válvula e pronto, eu já iria colocando o produto, tá? Como aqui a minha válvula é presta, é aquela válvula fina, eu teria que colocar o adaptador, aquele para bico grosso, para poder encaixar na mangueira, tá? E dá perfeitamente, porque eu acabei de testar. Mas a gente não vai fazer pela válvula, a gente vai fazer diretamente aqui dentro, vamos aplicar direto aqui. E vamos lá então, aqui com o produto, eu vou apertar ele até chegar nessa linha que tem aqui, tá? Então eu coloquei aqui dentro do protetor de ar, olha, certinho, dentro do buraquinho do protetor. E assim eu não corro o risco de ele cair por cima do protetor. Então vamos lá. Olha que bonito! É. Um pouco de calma, evitar que ele pegue realmente lá no protetor. pessoal, eu estou fazendo isso pela primeira vez também, tá? olha aqui, como é que está a aplicação aqui. Aí, na minha opinião, acho que aqui é o que eu tenho que fazer o suficiente. vou mostrar para vocês aqui. Agora eu vou fechar com bastante calma aqui o pneu e a gente faz o restante. Olha aqui, pessoal, só para vocês entenderem, olha aqui, certinho, metade do produto, tá vendo? Metade, usei metade, certinho, segundo a linha aqui, que a gente tem aqui, uma linha aqui, então fica fácil de entender. Eu usei 50%. Vamos finalizar essa roda e esse aqui a gente usa na próxima. Aproveitando, aqui já vai uma informação importante, esse pneu aqui, nem precisei de compressor realmente para talonar ele em casa, tá? Uma bomba de pé como essa aqui já deu certo. Esse barulhinho é o doce barulho do serviço bem executado. Quando a gente escuta esse estalinho, quer dizer que o pneu entrou no ar. Bora tirar a roda, porque como eu disse, vou fazer aquele procedimento de dar umas giradas nela aqui. Vamos fazer teste já? Vamos furar? Não, calma aí, que agora, meus amigos, eu vou fazer esse processo todo que vocês viram nessa roda. Vou fazer na roda traseira, que é igualzinho, e aí volto com a bike já com as rodas totalmente montadas para a gente fazer os primeiros testes e vamos ver se ele dá conta mesmo. Bora lá! A vacina já está instalada nas duas rodas, tanto na dianteira quanto na traseira. Como eu mostrei para vocês anteriormente, todo o processo que eu fiz nessa roda, eu fiz nessa roda aqui também. Então as duas rodas foram feitas da mesma forma, porém agora é que a gente vai para os testes reais. Calma que eu já vou mostrar para vocês. Eu infelizmente vou furar o meu pneu zeradinho, vou cravar ali, calma que nós vamos cravar, um prego, uma chave, o que tiver aqui e vai ter que vedar segundo o fabricante. Vamos ver quanto tempo que leva. Calma, já vou fazer esse teste aqui. Mas a grande real é que nós ainda vamos precisar de um outro teste que aí não vai dar para fazer hoje. Aí vai ser ao longo desse tempo que eu vou começar a utilizar o produto, que é o teste de durabilidade. Realmente, se a gente não vai precisar repor, se daqui um mês, dois meses, talvez uma semana, o produto ainda vai estar funcionando bem. Então tudo isso aí, eu vou trazer mais para frente um resultado para vocês. Mas acredito que o que nós vamos ver aqui hoje já vai ser muito bom. Será que vai dar certo? Não sei. Não fiz o teste ainda. Quero fazer junto com vocês. Vocês vão perceber a minha reação na hora e aí não tem nada de combinado por aqui não, tá? Então é isso. Vamos testar e aí depois a gente volta para concluir, para falar dos testes, ver o que deu do teste e falar mais um pouquinho para finalizar a respeito do X-Tire vacina de pneus. Bora testar isso aqui que eu estou ansioso. Vamos lá. Mas ó, confesso para vocês que estou com uma dorzinha no coração, hein? Espero, espero que essa vacina funcione muito bem porque se não funcionar é meu pneuzinho novinho que eu nem usei. Vamos lá. Depois eu vou fazer um teste mais hardcore. Vamos fazer nesse pneu, vamos fazer no outro e depois a gente vai passar por cima da famosa tábua de prego também que eu já preparei ali para vocês. Vamos ver. Ó, entrou. Está vendo aqui ó, cravada. Botei quase metade. Vou puxar e já vou virar para a gente ver se ele vai vedar porque provavelmente no que eu puxar aqui ele já vai vazar um pouquinho de ar. Vamos ver. Vamos girar a roda. Vedou. por um momento eu achei que não ia vedar. Aqui ó, uma gotinha não perdeu praticamente nada assim de pressão perdeu pouquíssima pressão só essa gotinha saiu e já vedou. Ufa, meu coração está mais aliviado a gente vai testar a roda da frente agora. Passei a mão aqui a gente vai testar agora a roda da frente e depois de testar a roda da frente a gente vai girar um pouquinho com a bike e passar na tábua de prego. Vamos ver se a roda da frente também vai funcionar. Essa aqui funcionou. Vamos para a dianteira. Vamos lá. Um, dois, três e... Chave fincada. Chave fincada. Remover. Vamos ver quanto tempo vai levar para ele vedar depois que eu puxar. Mesmo esquema. Vou puxar. Vai vazar ar. Vazando. Esse já passou uns dez segundos e ainda não vedou. Vedou. Acho que deu uns quinze segundos aqui, né pessoal? Mais ou menos dez, quinze segundos. Finalmente deu o vedou aqui. Ele vedou. Aquela dor no coração de furar esse pneu novinho. As duas rodas já estão funcionando como vocês viram. Agora vamos fazer um teste mais hardcore e torcer para que funcione também. Uma das coisas que o fabricante indica é que você depois que fura o pneu imagina uma situação real. Você não vai furar e ficar ali parado esperando ele vedar. Aqui tudo bem a gente estar parado eu estou analisando estou fazendo testes. Mas numa situação real furou é ficar girando ficar rodando porque ele vai vedar. Às vezes você para para verificar se ele vedou beleza mas não fica ali parado não. Continua rodando porque a circulação do líquido é que vai fazer com que ele vai vedando cada vez mais. Beleza? Então isso é importante. Eu ainda não andei com a bicicleta desde o momento em que eu coloquei os pneus. Então vou girar um pouco aqui e na sequência a gente vai fazer o teste aí que esse sim vai doer no coração mas espero que dê certo. Vamos passar por uma tábua de pregos. Bora! E agora o teste vai ser o seguinte tem uma tábua essa tábua de prego que vocês estão vendo aí e eu estou ainda com aquela dor no coração desses meus pneus tão novinhos mas tem três pregos aí de tamanhos diferentes e que ai 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 vamos testar eles vou passar por cima deles e eu nem vou parar pra que? Pra que a gente realmente como eu disse pra tratar como se fosse uma situação real mesmo. Vou sair inclusive pra fazer um rolê aqui então vou passar por cima desses pregos e não vou nem parar pra ver o que que deu a não ser que a tábua grude em mim eu tenho que parar senão eu vou continuar vamos rodando 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 e não estou nem levando nem sequer bomba de encher pneu não é porque eu sou irresponsável é porque eu realmente quero testar quero confiar nesse produto não estou levando nada comigo só meu capacete minha bike e nós vamos fazer um giro aqui e ai no meio desse pedal eu vou parar e analisar essa situação se ele vedou tanto os furos que nós temos lá dentro quanto os possíveis furos que vão acontecer aqui agora então é isso meus amigos vamos continuar aqui e vamos ver qual é que vai dar vamos lá pessoal bora vamos repetir mais uma vez mais uma vez vamos repetir vamos de novo passei já era vambora ó seguindo agora aqui nem parei pra olhar passei em cima dos furos vamos seguir vamos lá e olha só a bicicleta que eu estou testando aqui galera é uma e-bike se sabe que a e-bike por si só é muito pesada então fez sim bastante pressão em cima da tábua acredito que os pregos devem ter entrado da melhor maneira possível não parei pra olhar como é que está a pressão estou acreditando no pneu vamos girar e vale lembrar que além de todos esses benefícios que já citamos a vacina também entrega um outro benefício bastante interessante segundo o fabricante essa única aplicação que nós já fizemos é o suficiente para eu utilizar nessas rodas durante todo o período de vida útil dos meus pneus ou seja não há necessidade inclusive de repor o líquido em nenhum momento a menos em um momento em que eu precise realmente trocar os pneus aí sim eu precisarei fazer a reposição do líquido ou seja você economiza muito com apenas uma única dose para as duas rodas da sua bike parei agora para finalmente verificar como ele encheu de lama galera olha só como ficou o estado do pneu não dá para a gente ver onde exatamente está o furo nesse momento onde exatamente está não tem como ver mas aqui eu percebo que ele não perdeu pressão está exatamente como eu deixei eu calibrei os dois pneus os dois eu calibrei com 25 libras não é assim que eu uso normalmente eu uso 26 nesse e 24 nesse é assim que eu uso normalmente mas hoje eu botei 25 para ficar iguais esse aqui eu tinha marcado com a caneta que foi o furo que a gente fez lá no teste na garagem vamos tentar limpar aqui e ver se aparece eu marquei para eu saber onde é que estava então seria bem aqui galera o furo princípio não está saindo nada deixa eu escutar é princípio vedou tudo certo onde está os outros que a gente passou por cima da taba de fego eu não sei não faço ideia aí o que eu vou fazer vou continuar o rolezinho aqui e vou passar por estradas com asfalto com descida com lajota porque aí costuma soltar esse barro para ficar mais sequinho quando eu chegar em casa provavelmente a gente já vai estar solto e a gente vai fazer uma nova análise para concluir os nossos testes finalizando o pedal chegando em casa agora agora vai dar para a gente ver o pneu olha só como é que ficou tirei bastante barro eu vou pendurar a bike no cavalete para fazer uma avaliação mais criteriosa para ver se a gente consegue enxergar os furos ou não o importante não é a gente poder enxergar os furos o importante inclusive se a gente não enxergar os furos significa que está mais do que bom a pressão nos pneus para mim até o momento está normal galera mas como eu disse vamos lá pendurar a bike no cavalete e ali a gente vai conseguir entender verificar melhor para finalizar os nossos testes agora aqui esse pneu eu também marquei vamos começar pelo aquele furo que eu já tinha feito antes também ali achei vocês podem observar aqui aqui ficou um ângulo melhor de enxergar observem que exatamente aqui foi onde nós tínhamos feito o furo aqui dentro mesmo que foi aqui nessa região e está tudo certinho olha aqui estão perfeitos e aqueles furos que a gente passou por cima olha aí tem nada roda dianteira não tem nada não é que não tem provavelmente ele vedou provavelmente ele vedou realmente então o pneu está bem selado por que que eu nem parei por que que não parou para olhar ali para ver como é que ficou porque essa é a ideia se você está pedalando você não quer se incomodar com o furo de pneu você quer se furou qual que é sempre foi o lance bacana de usar o selante só para fazer um comparativo uma das coisas que eu sempre curti é que muitas vezes eu chegava em casa no dia seguinte e eu olhava o meu pneu e eu via algumas manchas como se ele tivesse molhadinho algumas pontas aqui e aquilo ali indicava que provavelmente durante o meu rolê eu furei o pneu mas o selante vedou e eu nem percebi ou seja eu nem precisei parar em tudo isso foi maravilhoso então não adianta eu ficar parando ali agora se acontecer alguma coisa muito pior como um rasgo de pneu um furo muito grande talvez seja necessário sim você dar uma paradinha dar uma atenção para aquele momento mas aqui nesse caso eu quis realmente simular aquela situação em que é de fato o nosso dia a dia você sai para pedalar e você não quer se incomodar com o furo se furou pouco importa porque o selante tem que vedar aliás a vacina essa vacina ela tem que vedar galera tentei ser o mais realista possível e o resultado que eu cheguei é que o meu veredito final o meu veredito agora sobre tudo isso e aí o que vocês o que vocês acharam até aqui ah mas aí tu editou o vídeo não sei o que eu tentei deixar a edição o mais natural possível fora as partes que a gente edita naturalmente para que o vídeo fique legal fique interessante fique dinâmico mas a parte de testes mesmo tentei deixar ela mais real possível e o meu veredito é que funciona funciona sim pessoal funciona seguir as instruções do fabricante conforme o fabricante falou então se você quiser testar também você precisa fazer da forma como eu mostrei tá agora o meu objetivo é começar usar isso aqui por um bom tempo e mais pra frente eu trago uma atualização o teste começou hoje nesse vídeo começam os testes e a gente já tem uma boa base de tudo mas a real mesmo é que um teste bem fidedigno um teste bem intenso a gente vai ter só mais lá pra frente mas o que a gente pode concluir nesse vídeo é que o produto realmente funciona não é difícil a instalação vocês viram que eu mesmo coloquei aqui na minha casa você pode colocar na sua casa ou optar por uma oficina fazer a instalação se você não quiser fazer tudo isso que eu fiz se você também achar que não vai dar conta então recomendo que você faça isso mesmo já deixo aqui o meu pedido para o pessoal da X-Tire para que enviem também as câmeras de ar para a gente testar aqui afinal de contas muita gente eu sei que você que está assistindo o vídeo agora também está muito interessado na questão da vacina para a câmera de ar então sim eu acho que deve funcionar também porque se eles falaram que funcionava aqui eu testei funcionou eles estão falando que funciona na câmera de ar então acredito que funciona mas só depois de testar realmente para trazer um retorno para vocês tá bom pessoal deixa nos comentários todas as dúvidas que vocês tiverem tudo aquilo que vocês acharam que ainda não ficou bem explicado porque eu preciso do respaldo de vocês também preciso da participação de vocês para que a gente entenda muito aqui tá bom aproveito para agradecer também o pessoal da X-Tire que gentilmente também me acolheu lá no stand deles na Shimano mostrou o produto explicou como que funciona e vamos ver se a gente consegue inclusive talvez até trazer uma parceria porque não aqui para o canal para que a gente traga vantagens também para você que é inscrito esse foi mais um vídeo um vídeo que inclusive deu bastante trabalho para fazer então agora a única coisa que eu te peço em troca é o seu like é importante deixa o like comentário também é importante e a sua inscrição que ajuda demais com o nosso trabalho eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu tchau tchau tchau